Só uma pergunta, tipo, quando a gente coloca esses 5 minutos de delay, fica 5 minutos sem aparecer nada, aí aparece a nossa... Não, já tá gravando, tá gravando, entendeu? Vai aparecer o que a gente tá falando agora. Nossa! É, vazou tudo, entendeu? Porque se você ficar 5 minutos sem aparecer nada e só aparecer quando você falar, você não ia ter delay, né? É. Então fica a tela preta? É, na verdade a stream demora um pouco pra abrir. A stream, por exemplo, agora se entrar na stream, vai tá online, porque a gente tá no futuro, tá ligado? Mas pra quem tá lá no passado agora, tava offline, entendeu? Entendi. Se você entrar agora, agora, no passado, você vai ver que a minha stream tá offline. Mas se for agora, agora, de quem tá ouvindo no futuro, que é do passado, aí a stream vai tá on, entendeu? Tipo no TS, né? A gente tá on aqui no TS. É, a gente tá no futuro agora. Sim. A gente tá 5 minutos no futuro. Entendeu? Entendi. Que não é...